Bom, estamos na lição 5, o casamento de Ruth Boaz, a remissão da família. Esse é o tema dessa lição de hoje, né? Pois bem, o texto-aulho está em Ruth capítulo 3, versículo 11. Que diz, Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Bom, essa foi a palavra de Boaz para Ruth, né? Para destacar ela como uma mulher virtuosa. E Ruth, nós pensarmos em como ela é virtuosa, nós vimos nas lições anteriores, porque ela foi virtuosa, porque ela, convivendo com uma mulher que servia a Deus, servia ao Deus de Israel, chamado Yavé, ela então descartou aquela divindade que ela teria sido instruída a servir desde menina. E agora, ela estando em Israel, ela, vimos na lição anterior, ela trabalhando pela sua sogra, ok? E também vimos ela, vemos ela agora, seguindo as instruções da sua sogra, ou seja, ela vai buscar a experiência daquela mulher que conhecia os costumes, as tradições daquele povo, e vai obedecer essa tradição, essa lei, melhor dizendo, né? Vai seguir a tradição e obedecer a lei. A lei era que ela não deveria buscar um jovem, mas uma pessoa que fosse um parente, mesmo ele sendo mais velho. Essa é a lei de Yavé? Então eu vou seguir a lei que esse Deus estabeleceu. E quando ela vai escolher, quando ela vai decidir por um esposo, então, ela ainda tem que seguir a regra, o conselho que aquela sogra deu para como ela conquistar o remidor, ok? Pois bem, na verdade prática, ainda na página 2, diz, Uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a família. Bom, a leitura bíblica em classe está em Rúdica 3,8, e também em capítulo 4,11. Rúdica 3,8, diz, E sucedeu que pela meia-noite um homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia seus pés. Bom, para vocês poderem explicar para os seus alunos o que significa esse estremecer, né? Sempre lembrando, o texto em verde significa um texto que eu acrescentei aí no comentário. Então, o texto em negrito, o versículo 8, na página 4, é o versículo da revista. E a parte em verde, eu coloco o comentário que eu acrescento. Então, sobre esse termo estremeceu, eu comento. O termo estremeceu é tradução do hebraico charade, e pode ser também traduzido por assustou-se. Ou seja, ele estremeceu, ele assustou-se, né? Por ele ter dormido ali, junto daqueles molhos de trigo e de cevada, e ele, de repente, de madrugada, quando ele acorda, ele, então, se assusta por ter alguém próximo dele. Versículo 9. E disse ele, quem és tu? E ela disse, sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és o reivindor. Ou seja, ela está seguindo totalmente a tradição e a lei de Israel. A tradição, apesar de nós não termos um texto que fale claramente como surgiu essa tradição, mas, então, uma mulher, para ela se apresentar como aceitando o remidor, ou querendo ser remida por ele, ela deveria se colocar aos pés dele. Foi isso que a sua sogra ensinou. No versículo 10. E disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovem foste, quer pobres, quer ricos. Bom, então, mais uma vez, Ruth deveria ser uma jovem, deveria ser uma jovem, certamente com menos de 30 anos. Em Boaz, tudo indica, ele era um homem bem mais velho. Então, o natural seria ela procurar um jovem, né, de 30 anos ou pouco mais. Mas, ele diz, olha, tu não procuraste isso, ou seja, tu obedeceste ali que Yavé estabeleceu que você deveria ser remida por um parente. Bom, e depois ele cita, ainda na página 4, Ruth capítulo 4, versículo 11, que diz, E todo o povo que estava na porta, e os anciãos, ou seja, os presbíteros, né, lembrando que o termo presbítero significa ancião, a sociedade de Israel era uma sociedade patriarcal, como a maioria das sociedades antigas, tá bom? E eram as pessoas mais experientes, os mais velhos das famílias, é que decidiam, que se reuniam por decidir ou por servirem de testemunha, né? Então, os anciãos disseram, somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e ate já valorosamente e efrata, e faz-te nome afamado em Belém, né? E será, porque dessa união vai nascer Davi, vai nascer Obede, né? Jessé e Davi. Na página 5, a introdução da nossa lição diz, O livro de Ruth começa com fome e mortes, mas termina com duas grandes celebrações, o casamento de Boaz e Ruth, e o nascimento de Obede, o avô de Davi. Nosso Deus é poderoso para reverter tragédias e imbênçãos. Além de um Redentor humano, a história nos apresenta parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso Redentor divino humano. Bom, nós sabemos que Deus sempre apresenta simbologias no mundo físico para ilustrar o mundo espiritual. Então, aqui, claro, é o resgate de uma família física, né? Uma mulher que ficou viúva, duas mulheres que ficaram viúvas, e que agora elas têm a família delas resgatadas. Elas serão cuidadas na sua velhice, principalmente, agora eles terão descendentes. E isso vai, claro, ilustrar a salvação da família chamada humanidade, porque é claro que o livro de Ruth, ele ilustra isso. Tanto que eu falei para vocês na semana passada, que essa celebração, essa festa, essa colheita, era a colheita que começava nas primícias e ia até o Pentecostes. E é por isso que o livro de Ruth, até hoje, ele é lido, entre os judeus, entre os rabinos, ele é lido no momento do Pentecostes, porque o Pentecostes, ele é reconhecido como a festa dos gentios. Tá bom? Havia três celebrações, né? Páscoa, no caso, o Pentecoste, também tabernáculo, e eram momentos em que os israelitas deveriam fazer peregrinações e ir até Jerusalém. E o Pentecostes, ou festa das semanas, como os judeus chamavam, ela era o momento em que os gentios participavam. Isso foi determinado em Levítico 23. Em que os gentios participavam. Tá ok? Bom, se os gentios participavam, Ruth, ela se enquadra exatamente nessa situação, porque ela é uma gentia, é boa habita, né? Descendente de Ló, mas eles estavam vivendo completamente separados de Deus. Tá ok? Mas, mostrando que, na verdade, toda a humanidade se origina em quem? Se origina em Deus. Toda a humanidade se origina em Deus. Tá ok? E os Moabitas também se originavam da família de Abraão. Eram todos parentes. Bom, ainda na página 5, o capítulo 1 diz o compromisso de Boaz com Ruth. No lugar da bênção, a colheita da cevada e do trigo havia terminado, e Ruth permanecia servindo a Noemi e lhe obedecendo em tudo. Seu lema era, tudo quanto me disseres, farei. Ou seja, um claro reconhecimento, olha, eu quero conhecer a lei do teu povo, e você, como aquela que conhece essa lei, me instrui para obedecer essa lei, e como conseguir essa remissão, esse parente remidor. Ainda na página 6, o comentário prossegue. Ruth teve oportunidade fora de casa, mas não se aventurou por parte alguma, como se fosse autônoma e independente. Não buscou falsas liberdades, como as que são pregadas hoje pela ideologia feminista. Bom, é que falar que a ideologia feminista, ela fala de uma determinada liberdade da mulher. Mas, tome sempre cuidado. Tanto o feminismo quanto o machismo, eles mentem. O feminismo fala de liberdade, mas na verdade não é liberdade. E o machismo fala de liderança, mas na verdade não é liderança. O feminismo foi desenvolvido por uma mulher que a história comprova que ela era toda traumatizada, toda problemática, não era um modelo de família, e a mulher, para servir de modelo, tem que ser alguém de família, como era a Noemi. Então, o feminismo, na verdade, ela fala de liberdade, mas o que ela prega é uma distância entre o homem e a mulher. Enquanto o que a Bíblia declara é que o homem não vive sem a mulher e a mulher não vive sem o homem. O homem nunca será completo se ele não tiver uma mulher ao lado dele, a mulher nunca será completa se ela não tiver um homem ao lado dela. Então, deixa o feminismo de lado, deixa o machismo de lado, procure ser líder, como o homem deve liderar aquele líder que entrega a vida pela liderada, e a mulher procura ser liderada, fazendo o papel dela de amar aquele homem e seus filhos. O comentário prossegue, ainda na página 6. E sempre lembrando, eu coloco em azul um texto da revista que eu acho importante vocês destacarem, né? Ele coloca, o casamento é uma instituição divina fundamental para a solidez da família, da igreja e de toda a sociedade. Então, hoje em dia, exatamente os grupos que eles querem desfazer essa família tradicional, ou família judaico-cristã, como eles chamam, Esses grupos é que têm destaque. As Olimpíadas, por exemplo, estão aí, eu até tenho evitado ver, apesar de eu gostar de esporte, né? Gostar, por exemplo, de natação, de atletismo, mas eles fazem de tudo para atacar o cristianismo, e uma das coisas que eles atacam é a família. Eles não têm condições de dimensionar o prejuízo que a sociedade terá se destruir essa família tradicional. E lá na abertura das Olimpíadas, estavam lá os homossexuais, drag queens e outras coisas, né? E fazendo uma sátira da Santa Ceia, e essas pessoas são promovidas. Teve uma moça que é evangélica, ela foi falar em Libras, né? Que ia falar de Jesus Cristo em Libras, andaram até ameaçando punir a moça, não sei se vai ser punida, né? Mas aqueles que agredem o cristianismo, eles têm liberdade, são até promovidos a isso. Mas alguém que venha falar em favor do cristianismo, não pode. Bom, ainda na página 6, eu coloquei um comentário em verde aí para vocês. Ruth, como mulher virtuosa, sabia que o melhor para ela viria de orientações da sua sogra, pois esta era conhecedora das tradições do povo de Israel, e como mulher experiente e temente a Deus, teria as melhores orientações. Então, pegando o exemplo aqui de Noemi, é natural que o homem mais experiente, ele dê instrução para os mais jovens, e que a mulher mais experiente dê instrução para os mais jovens. Eu sempre digo que uma sociedade perfeita, ela funciona com pessoas idosas e jovens trabalhando juntos. E eu cito como exemplo Pedro e João. Quando eles tomaram conhecimento que Jesus ressuscitou, eles saíram correndo para o sepulcro. E João, é dito que ele, o mais jovem, ele correu mais rápido, e chegou primeiro. Só que ele, você pode observar, ele não teve coragem de entrar. Ele ficou do lado de fora. E Pedro, quando chegou, ele já entrou diretamente. Então, o mais jovem, ele é mais rápido, mas terão momentos em que o mais jovem vai precisar da experiência. E podemos fazer essa comparação aqui entre Ruth e Noemi. Pois bem, ainda na página 6, final da página 6, o ídolo em 2, a iniciativa de Noemi. Bom, eu coloco um comentário um pouquinho diferente da revista, né? Vocês têm observado que a revista, nessas lições, ela não focou no momento que estava acontecendo, que era o período entre as primícias e o Pentecostes. Tá bom? Então, não é que ela soube que alguém avisou a ela. Ela sabia, pela lei, que eles deveriam colher por 49 dias, 50 dias, e o último dia, né? era um dia de festejo. Então, ela sabia, olha, a colheita está chegando no seu fim, olha, esse é o fim da colheita. Então, não é que ela ficou sabendo, ela sabia, né? Aí, com todo respeito ao autor, na página 7, eu comento, o fim da colheita ocorria em um tempo determinado, 49 a 50 dias após as primícias. Sendo assim, Moebius sabia tudo o que aconteceria após o fim da colheita. Por quê? Se você ler Levítico 23, ocorria a Páscoa, a Páscoa, ela tinha um dia fixo, era o 14º dia do mês de Nissan, o início do ano, que contava a partir da primeira lua nova, da primavera, lá no hemisfério norte, que cai próximo de março, abril, aqui no nosso hemisfério sul, né? Tá bom? Então, era a primavera lá no hemisfério norte. A Páscoa, ela podia cair na 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, mas, independente do dia que ela caísse, as primícias caíram, seria no domingo. Então, seria no domingo que eles traziam o primeiro molho. Olha aqui, olha, esse primeiro aqui é de Deus. E eles fariam isso por mais 49 dias, 7 semanas. Isso era um tempo profético? Isso vai ser um número muito usado por Deus para nós entendermos os tempos proféticos, né? Tá bom? Então, Noemi sabia que o fim, qual era? Era o Pentecostes. E o Pentecostes, além de ser esse tempo que os gentios podiam participar, ele era o momento também, no fim da colheita, havia uma grande celebração. Tanto que, diz que o coração de Boaz vai estar alegre. Por quê? Nessa celebração, eles dançavam, eles também bebiam vinho, né? Então, o fim da colheita, então, ocorria em um tempo determinado, 49 a 50 dias após as primícias. Como vocês sabem, Jesus ressuscitou nas primícias, no domingo, e o Pentecostes também, 50 dias depois, claro, cai no domingo. Então, sendo assim, Noemi sabia tudo o que aconteceria após o fim da colheita. Ou seja, era o momento de celebração, de alegria, era o momento dela se aproximar desse homem, até porque ele já tinha testemunhado que ela era uma mulher que tinha sido fiel a Noemi, escolheu Iavé, e abandonando Quemós, e estando com Noemi na terra de Canaã, ela foi trabalhar na colheita, servindo a sua sogra, então todos sabiam que ela era uma mulher que tinha escolhido o Deus de Israel. E isso era, claro, muito valorizado. Era uma conversão. O comentário prossegue, ainda na página 7. Era uma grande oportunidade para Ruth se aproximar dele e demonstrar seu interesse em ser remida. Sem que fosse notada, Ruth deveria esperar que Boaz se deitasse, lhe descobrir os pés e deitasse discretamente. Bom, quem saberia desse costume, dessa tradição do povo? Se Ruth não aprendesse com a sua sogra, ela iria chutar. Está bom? Como que eu vou me aproximar desse homem? E talvez nem quisesse se aproximar dele, pelo que nós vemos, ele era um homem mais velho. Não ela procuraria um mais jovem, mas, ela sabendo da lei, do Leu Virato, ou seja, do rei Lidô, ela, bom, se essa lei for estabelecida, pelo Deus de Abel, eu vou obedecer. Então, está falando de uma mulher virtuosa. Boaz saberia o que fazer quando notasse sua presença, o que demonstra tratar-se de um costume conhecido da época. estender a capa era sinal de compromisso de casamento. Por isso ela falou, estende a capa sobre mim. Em Ezequiel, a revista da Escola Dominical, cita, por isso está em azul, sempre lembrando, eu coloco em azul aquilo que eu sugiro que vocês deem destaque na revista. Em Ezequiel 16, 8, essa prática é mencionada como metáfora, representando o compromisso de Deus com Israel. Nesse texto, Deus está descrevendo como ele encontrou Israel. Está bom? Como, vamos dizer, estava abandonada. Está bom? Veja o que diz o versículo. E passando eu por ti, vite, e eis que o teu tempo era tempo de amores e estendi sobre ti a orelha do meu manto e cobri a tua nudez e dei-te juramento e entrei em conserto contigo, diz o Senhor Jeová. Quando está Senhor Jeová, significa que está Adonai e Avé. Está bom? Lembrando que Jeová normalmente é traduzido por Senhor, mas como aqui está a palavra que em hebraico se traduz de fato por Senhor, que é Adonai, e então eles transliteraram Jeová, que seria melhor ser Yavé. Está bom? Então, diz Adonai, Yavé, e tu ficaste sendo minha. Então, aqui Deus está declarando como ele acolheu Israel. E o livro de Ruth vai descrever como Jesus vai acolher os gentios, como Jesus nos acolheu. porque os gentios, em geral, todas as nações, serviam aos deuses pagãos. Pois bem, no versículo 3, está escrito, agora na página 8, respeitando o processo, para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se, se perfumar, e vestir sua melhor roupa. Ruth, capítulo 3, versículo 3. Bom, eu coloquei uma imagem aí de como era a eira que eles descreveram, né? Bom, eu falei para vocês que esse período era o quê? Era a primavera e logo depois da primavera vem o verão. Está bom? Então, eles realmente ficavam ao relento, porque era um local bem quente. É, até hoje, é um local bem quente. Até, não sei se vocês sabem, mas nós dizemos que dificilmente Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, sabemos que essa data foi tirada do paganismo, né? O período que Jesus nasceu deve ter sido próximo desse período, próximo da Páscoa, primícias e pentecostes, o mais provável a Páscoa. Por quê? Porque esse era um período de calor, já vai ser aí período de setembro, tá bom? Outubro, novembro, esse período de primavera, não porque lá, lembre-se, Israel é o hemisfério norte, então, março, abril, lá em Israel, é, primavera se aproximando do verão. E como lá no Novo Testamento diz que os pastores estavam no campo com as suas ovelhas, eles não faziam isso no inverno, porque o inverno lá, ele é extremamente frio, né? Eles faziam isso na primavera, verão. Então, por isso que Jesus não nasceu em dezembro, aquilo foi a atitude da igreja pagã, igreja católica, né? Então, eu coloquei uma imagem na página 8, como normalmente eles faziam, tá bom? Eles tinham, vamos dizer, onde eles ficavam ali batendo para poder separar a semente da palha, a separação da semente da palha, claro, era fundamental, essa semente que seria moída e se transformaria em alimento ou seria guardada a uma parte para eles semearem meses depois, né? Tá bom? Então, essa imagem aí ilustra. O que que Boás fez? Boás, ele é, vamos dizer, quando terminaram esse trabalho, era o fim da colheita, ele, sendo um período de primavera-verão, ele procurou um local ali à noite, né? Depois de comer e beber, procurou um local para poder descansar e ficavam relento mesmo, já que era verão e verão nessa região é bem quente, né? Bom, eu coloquei aí para, assim, para a nossa leitura, para você ajudar os seus alunos, a Bíblia de Jerusalém, ela traduz esse versículo 1 do capítulo 3 de maneira, assim, vamos considerar mais clara. Se você observar na nossa tradução, ela não é muito clara sobre quem é que teria repouso, tá bom? Por exemplo, eu vou ler aqui na nossa tradução e depois eu leio nessa tradução da Bíblia de Jerusalém, ok? Pois bem, Lúcia capítulo 3 versículo 1 diz, E disse-lhe Noemi sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar descanso para que fiques bem? Quando ela fala assim, não hei de eu buscar descanso, descanso para quem? O texto não ficou, a tradução não ficou clara. Então, por isso, eu sugiro vocês mostrarem para os seus alunos, na verdade, a tradução mais clara, o repouso é para Ruth, tá bom? Então, a Bíblia de Jerusalém diz assim, Noemi sua sogra disse-lhe, minha filha, não devo eu buscar-te repouso para que sejas feliz? O repouso é para quem? É para Ruth. Eu vou ler de novo na nossa tradução. E disse-lhe Noemi sua sogra, Minha filha, não hei de eu buscar descanso para que fiques bem? Então, não hei de eu buscar descanso? Para quem seria o descanso? Não fica claro que é para Ruth. E o descanso é para Ruth. Então, por isso, a Bíblia de Jerusalém eu sugiro a vocês que usem essa tradução dizendo, minha filha, não devo eu buscar-te repouso ou buscar-te descanso para que sejas feliz? No versículo 2 está escrito, Ora, pois, não é Boaz cujas moças estiveste de nossa parentela? Ela esteve trabalhando entre as moças de Boaz, né? Então, ele não é de nossa parentela? Eis que esta noite padejará, diz a nossa tradução. Então, o seu aluno, lendo padejará, o que é padejará? Ele vai ter que buscar num dicionário, né? Tá bom? Então, padejará significa limpar, limpará a cevada na enra. Tá bom? Então, era o fim da colheita e era o momento deles fazerem a limpeza, separar a cevada, tirar a palha. E isso é importante para a sua aplicação, que nós, vamos ver, você tirar a palha, existe uma simbologia, né? Nessa atitude. Bom, no versículo 7, na página 9, está escrito, Havendo pôs Boaz comido e peguido, era um momento de celebração, porque eles tinham realizado a colheita, né? Vocês sabem, naquele mundo, se eles não tivessem uma boa colheita, se viesse a seca, eles passavam fome. Foi a atitude, né? Que a família de Noemi teve que sair e ir para uma terra estranha. Bom, e até arriscar casar seus filhos lá com mulheres estranhas. Então, é claro que nós sabemos que tudo estava no controle de Deus, né? Bom, mas, eles, então, terem uma boa colheita, era um momento de grande alegria. Então, eles, normalmente, bebiam, dançavam, bebiam vinho, né? Faziam uma festa, uma celebração. E diz, estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então, veio ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Bom, então, eu comento abaixo, ainda na página 9. A colheita era momento de alegria. E, por isso, até cito a Isaías 9,3, que diz, tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Bom, então, como se alegam na ceifa. A ceifa é exatamente esse período que está acontecendo. Havia, no mês sétimo, havia a vindima, que eles se alegravam também, principalmente, a vindima era a colheita das uvas, né? Mas, ali, eles iriam colher a uva e preparar o vinho ainda. E, aqui, eles iriam colher o trigo, o vinho já estava preparado. Acabou a colheita do trigo, da cevada. Era o momento deles se alegrarem porque a colheita foi boa, ainda mais que eles tinham passado um momento de grande tristeza. E o momento, vamos dizer, não foi muito distante desse, não? O período que eles estiveram lá na terra de Moab. O historiador Flávio José diz que quando Noemi saiu da terra de Canaã, já era nos dias do reinado de Eli. Eli, que vai ser substituído por Samuel. Tá bom? nós podemos até dizer pelo segundo historiador que Ruth foi contemporânea de Ana. Contemporânea de Ana, uma outra mulher virtuosa. Pois bem, então, era o momento de alegria e era o momento de separar a palha do trigo. Isso tem uma simbologia. por isso eu peguei em Mateus 3,12 para vocês poderem explicar para os seus alunos esse versículo diz em sua mão tenha pá e limpará sua eira. Ou seja, está falando do mesmo momento que Ruth e Boaz estão vivendo. O momento é o mesmo, tá bom? Da colheita do trigo e da cevada. A colheita da uva não era feita dessa maneira, né? A uva era pisada, não era feita ali na eira como o trigo, né? Tá bom? Em sua mão tenha pá e limpará sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então, porque a palha ela, na verdade, ela não tinha utilidade, tá bom? A semente ela tinha utilidade, a semente ela serviria de alimento e serviria também para você plantar e semear para o ano seguinte, né? No final da página 9 eu ainda comento, separar o joio do trigo é retirar os hereges e as heresias do meio do povo de Deus. Esse é um processo muito conhecido de vocês, tá bom? E separar a palha da semente de trigo é tirar de nós cristãos a natureza pecaminosa. essa é a simbologia. Nesse ponto aqui eu sempre dou uma sugestão a vocês assim de colocar os seus alunos para participarem, né? Para os alunos participarem. E isso é importante, os alunos opinarem, eles participarem. Então, você poder colocar para eles, né? Olha, vocês conhecem a simbologia do trigo e do joio. Qual é a simbologia do trigo e do joio? Eles vão participar, né? Ah, os joios são os hereges, as heresias que só pode ser tirada no momento final, né? Se não, atinge também o trigo. Tá bom? Agora, e o que seria separar? Aí, tá bom, tirou o joio, jogou, colheu o trigo e o joio, o joio jogou fora. Não serve para nada, porque não tem semente ali dentro. Mas, além de tirar o joio, você tem que pegar esse trigo e você tem que fazer alguma coisa com ele. Você, então, tem que ir nessa eira, que é esse espaço plano, onde eles batiam o trigo, batiam com a pá, passavam, às vezes, até um carro, com animais, sobre ele, para poder separar essa semente da palha. E o que é separar essa palha da semente? Já que o trigo já foi separado, o herege já saiu, as heresias já se foram. Agora, está ali o trigo e a palha. Então, esse trigo é a parte boa. O que significa tirar a palha, separar a palha do trigo? Dê a oportunidade do seu aluno opinar sobre isso. Está bom? E a interpretação dessa separação é porque nós estamos a todo momento o que Deus está fazendo na nossa vida. Deus está separando, ou seja, como se nós estivéssemos ali sendo batido, eles tinham uma pá, eles tinham um instrumento, era até animal que passava, se você olhar naquela ilustração, tem um animal ali andando, pisando, então, tudo aquilo ia amassando, ia facilitando para eles poderem separar essa palha da semente. A palha não tem utilidade. A palha servia para quê? Vamos acender uma fogueira. Alguma coisa, assim, porque a palha não tem como você semear a palha, você semeia o copo de trigo, o trigo que você extraiu, separou da palha, ou você vai semear ou você vai moer para você poder fazer alimento. Então, deixo essa sugestão para você fazer os seus alunos participarem, dá ali um minuto, dois minutos para eles poderem opinar. E em Jeremias 23, 28, tem um texto que ele ilustra essa simbologia, ele diz assim, olha, o profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade, que tenha palha com o trigo, dizia a velha. Ou seja, se você recebe a palavra e não fala, é como se você nunca fosse tirado a palha de você. Se você tem um bom, recebe uma mensagem de Deus, no caso, o insônio, e você não conta, significa que você ainda não foi separado da palha. Eu acho essa mensagem espetacular. o autor não explorou, mas eu aconselho vocês explorarem. E concluo essa parte, ainda na página 10. Deus protege a família formada de homem e mulher, e também protege a família formada de Deus e da humanidade. Então, a família aqui na Terra, ela é uma representação de Deus e da humanidade. Ela é uma representação de Deus e de Israel. Ela é uma representação de Jesus e da igreja. Então, o tema do nosso trimestre, o Deus que protege a família, essa mensagem também, ela quer dizer o quê? O Deus que cuida da família, ele cuida da família secular, homem, mulher e filhos, até lembrando, é assim que a nossa constituição define o que é família. Então, jamais deveria haver casamento entre dois homens ser decretado como uma família, porque não tem como dois homens gerarem filhos. A nossa constituição diz que é uma família formada de homens, mulher e filhos. Então, para vocês saberem, isso é importante, né? Bom, o comentário em preto, sempre lembrando, é da revista, a revista prossegue. Assim como não exclui a ternura, a santidade, não despreza a beleza, desde que com simplicidade, impureza e moderação. Por volta da meia-noite, Boaz acorda assustado com uma mulher deitada a seus pés e pergunta, quem és tu? Bom, eu coloquei também o versículo 10, o versículo seguinte, em que ele diz, e disse ele, bendita sejas tu do Senhor. Bom, eu gosto de usar essa tradução, Senhor, com letra maiúscula, a vinda de estudo pentecostal, ela, sempre indicando que é o nome de Deus, Yavé, traduzido por eu sou, ou eu sou o que sou, tá bom? Bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovem foste, quer pobres, quer ricos. Ruth obedeceu a lei do povo de Deus, aceitando casar-se com o homem mais velho, né, porque o natural, se ela tivesse aí seus 25 anos, seria procurar um homem de 25 anos, qual a idade de voz? Ele era mais velho do que ela, pelo que nós vemos bem mais velho, né, tá bom? Então, se foi uma lei estabelecida por Deus, eu vou seguir essa lei. O parente do meu marido que morreu, tem que ser dado, segundo essa lei de Javé, tem que ser dado por um parente dele, então, eu vou procurar um parente dele, orientada, o comentário abaixo diz, orientada por Noemi, Ruth se identifica, lembra-lhe a condição de remidor e pede que estenda sobre ela a sua capa, tá bom? Então, esse ponto é interessante, coloquei esses comentários aí para poder enriquecer para vocês, né? Bom, na página 12, diz o casamento entre Boaz e Ruth. Bom, depois que ocorreu essa essa atitude de Ruth, seguindo a orientação de sua sogra, Boaz, agora, ele é, ele, ele precisava concluir o negócio porque ele não era o primeiro remidor, já que Ruth queria que ele fosse o remidor, então, ele deveria concluir o negócio. Bom, número um, concluindo o negócio, Ruth teve a iniciativa de sugerir a Boaz que exercesse o papel de remidor conforme o costume da época, mas era fundamental que ele superasse o obstáculo que havia, a preferência do parente mais próximo. Boaz agiu rapidamente como Noemi havia dito, sossega, minha filha, aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Quando eu leio esse texto, aqui, eu penso que Noemi está dizendo, olha, você é uma mulher virtuosa e ele é, além de ser jovem, bonita, você é uma mulher virtuosa, porque isso é o que o homem mais procura, assim como a mulher de Deus também procura um homem virtuoso, porque coisa horrível é você ter uma mulher do seu lado que no momento que você esteja sendo provado, como aconteceu com o Jó, que você ouça essas coisas que a mulher de Jó infelizmente falou, não querendo massacrar aqui a mulher de Jó, mas que ela infelizmente falou. Eu até aproveito a vocês para poder, já que entramos nesse assunto, tem uma pessoa que ela fala uma heresia, vou colocar assim, ela diz que na verdade a mulher de Jó não falou, amaldiçoa esse teu Deus e morre, porque no original hebraico está escrito, abençoa este Deus e morre. Ela fala, está vendo? É uma tradução errada, irmãos, não é uma tradução errada, na verdade não estava previsto, mas agora como citei esse exemplo, eu aproveito para explicar para vocês. Explicando para vocês, no texto hebraico o que está escrito? Está escrito, abençoa este teu Deus e morre. Só que nós sabemos pelo contexto que na verdade a mulher de Jó ela não falou abençoa, ela falou amaldiçoa, mas por que que no texto está abençoa? Porque os israelitas eles não aceitaram colocar a palavra maldição perto do nome de Deus. Então, por isso eles colocaram abençoa, mas pelo contexto você sabe que é amaldiçoa. E temos outros exemplos na Bíblia. Nós temos o exemplo quando agora me fugiu o momento nos dias de Jezabel quando ela acusou me fugiu agora o momento quando ela arranjou um jeito junto com a Cabe de amaldiçoar me fugiu o nome do homem agora, da pessoa acusar ele de ter amaldiçoado o nome de Yavé. No texto hebraico também está escrito ele foi acusado de abençoar o nome de Deus o que não faz o menor sentido, o que não faz o menor sentido ele ser apedrejado por ele ter abençoado o nome de Deus. Ele foi acusado de amaldiçoar. Pois bem, retornando a gravação então, nós temos o exemplo também quando Jezabel falseou aquela acusação que Nabote teria amaldiçoado o nome de Yavé e ele vai acabar sendo morto. Quando você pega o texto hebraico está escrito ele foi acusado de ter abençoado o nome de Yavé. Então, por que isso? Aí, só mesmo estudando os hábitos dos hebreus principalmente dos rabinos que vão copiar o texto os escribas que eles quando tinham o nome de Deus eles não botavam o nome maldição perto eles botavam pensam mas pelo contexto eles sabiam que era maldição então a mulher de Jó infelizmente ela realmente disse para Jó amaldiçoar o nome de Deus e morrer certamente aquela mulher se arrependeu e a gente tem que ser misericordioso porque certamente a perda dos filhos doeu muito mais na mulher de Jó do que no próprio Jó que dói mais na mulher é verdade a mulher ela tem um sentimento mais forte pelos filhos do que o homem tanto que Deus ele quando vai comparar o seu amor ele compara o amor das mulheres mas então botei um parêntese aí na lição voltando ao texto tudo que a mulher de Deus procura é um homem que ele seja um homem de Deus e que não vai falar palavras ruins para ela se ela estiver passando uma aprovação e tudo que um homem de Deus procura é uma mulher que quando estiver ao lado dele fale palavras boas quando ele estiver passando uma aprovação o exemplo de Jó é um caso especial então Boaz certamente já tinha visto nessa moça em Ruth uma mulher virtuosa e se a beleza influenciou claro que influencia mas o fato dela ser uma virtuosa isso em primeiro lugar bom ainda aí na página 12 eu coloquei uma parte em azul na revista para destacar vocês destacarem na aula a liderança masculina pressupõe atitude amor responsável e honra a mulher como vaso mais fraco e até corrigindo também alguns homens que falam não a mulher é um vaso fraco na verdade o texto aqui está perfeito a mulher é um vaso mais fraco porque o homem também é um vaso fraco todos nós somos fracos mas a mulher é um vaso mais fraco ou mais frágil tá bom bom ainda na página 12 o item 2 resgate e lei do levirato Boaz foi para a porta da cidade e logo viu um remidor que ia passando porque havia um parente mais próximo e pela lei tá bom ele também obedecendo a lei ele é ele tinha que dar a oportunidade ao parente mais próximo não seria este mais um ato da providência divina Boaz o convidou para tratar do assunto que lhe inquietava e chamou dez homens importantes da cidade para testemunharem o ato em princípio o remidor aceitou adquirir as terras que haviam sido de Elimeleque mas desistiu quando Boaz o informou que o resgate incluía o dever de se casar com Ruth a Moabita para suicitar o nome do falecido sob a sua herdade essa era uma questão que alguns homens eles não queriam fazer mas esse remidor número um o que ele falou é que traria um certo problema para sua família ele já tinha mulher e filho então por isso ele abriu mão o comentário prossegue a aplicação das duas leis neste caso a do resgatador e a do casamento por levirato certamente se deu porque apenas a aquisição das terras não faria que ficassem na família de Elimeleque assim o resgate deveria ser acompanhado do casamento sob a lei do levirato o remidor alegou motivos econômicos para sua desistência ele não aplicaria recursos em terras que não seriam de sua própria família e sim dos sucessores de Elimeleque já veja Boaz ele não estava preocupado com isso ele estava preocupado em primeiro lugar de obedecer muitas pessoas focam no interesse de uma moça mais jovem ou até no interesse de ter uma mulher virtuosa ao seu lado mas em primeiro lugar ele obedecer o que a lei falava sobre ele tá bom eu comento em verde final da página 13 a tradição que Israel desenvolveu com o tempo era conhecida de Noemi que transmitiu a Ruth na tradição dela ir deitar-se aos pés de Boaz outra tradição que aparece no livro é a tradição de tirar o sapato como testemunho está nesse versículo 7 e botei em versículo 7 e 8 citado na revista havia pois já de muito tempo esse costume em Israel quanto a remissão e contrato para confirmar todo o negócio que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo e isso era por testemunho em Israel disse pois o remidor a Boaz toma para ti e descalçou o sapato e esse costume existe até hoje e existe o costume se você tirar o sapato e jogar em alguém isso é uma ofensa muito grande não sei se vocês lembram um repórter que ele foi entrevistar ele foi entrevistar lá no Iraque o representante dos Estados Unidos estava naquele salão e os repórteres de lá claro ninguém podia entrar armado nada mas ele tirou o sapato e jogou no homem então na época eu li até hoje existe o hábito desse você quer ofender alguém você joga o sapato na pessoa então essas tradições são os costumes dos povos que a Bíblia ela cita como exemplo interessante bom no final da página 14 a remissão da linhagem de Davi através de Ruth Boaz o nascimento de Obed consumado o casamento Boaz podia tomar a Ruth por mulher e o Senhor lhe deu conceição e ela teve um filho foi grande a celebração das mulheres de Belém pois entendiam como Deus estava agindo em favor de Noemi vocês conhecem texto como as mulheres às vezes se entristeciam se elas não tinham filho tá bom e como Raquel né com Jacó tal e se a mulher tivesse filho e perdesse os filhos também era uma tristeza igual ou maior e agora com esse casamento e o nascimento a família dela estava sendo resgatada né o comentário prossegue antes a amargurada e acreditando está sob castigo divino irmãos eu não concordo com essa parte que ele colocou aqui de castigo divino ela se você ler desses versículos nós podemos até ler tá bom em todo momento ela transmite tristeza assim como Jó transmitiu mas ele assim ele não entendia por que tá bom mas não era um castigo porque ele não tinha pecado então Noemi também ela fica triste ela fala né o Todo-Poderoso né me trouxe amargura ou seja permitiu que a amargura viesse sobre mim mas ele falou aqui como sendo castigo divino eu não consigo ver como castigo mas tudo bem vamos lá a viúva de Elimelec recebeu uma renovação da vida como está em Ruth 415 aí só botei para vocês explicarem que ele colocou NAA significa Nova Almeida atualizada é a versão atualizada da Bíblia né normalmente nós usamos a versão corrigida e teria agora alguém que cuidaria dela em sua velhice era mesmo o começo de uma nova fase na vida de Noemi os netos enchem os avós de orgulho e alegria neles os idosos projetam o prolongamento da vida recebem novo ânimo e entorajamento é uma recompensa por terem tido filhos e se dedicado a eles e os avós eles tem esse sentimento a geração dele está se prolongando até hoje até hoje nos tempos antigos era muito mais porque vamos dizer as famílias estavam se formando então nos tempos antigos era muito mais o item 2 diz Boaz um tipo de Cristo se Noemi Ruth ou Orpha não se casassem com alguém da família de Elimelec a linhagem ancestral de Davi teria sido profundamente alterada Noemi já não tinha idade para gerar filhos Orpha voltou para os Moabitas o Deus de Israel encontrou Ruth cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia amor pureza e muita submissão ela como um tipo da igreja encontrou-se com Boaz um tipo de Cristo nosso Redentor Eterno e principalmente o resgatador dessa família nós fazemos parte de uma família chamada Gentil Boaz fazia parte de uma família chamada Israel Ruth como Gentil mostra que Deus ele tem salvação tanto para Israel quanto para os Gentil ok bom na página 17 você tem aí a conclusão da lição a história de Ruth é uma história de redenção uma boa Bita foi não somente remida mas entrou para a genealogia do Redentor da humanidade Jesus o filho de Davi ao lado de Tamar e Raab Ruth proclama a graça de Deus que se manifesta a todos judeus e gentios que proclamemos com poder a vida e a obra de nosso Redentor divino humano Jesus Cristo o Salvador dos homens amém então essa lição que conclui o livro de Ruth tem essa mensagem para nós a graça a graça a graça a graça Obrigado.